28, no primeiro ano, eu era novinho, eu ia assim pra olhar assim, me deram o microfone e cabia que eu fui pro desfile Era o moçado André e o moçado do rap Era vai vai mestiço, faz seu grito ecoar, deixa minha mata livre, pra que eu possa respirar Vai vai mestiço, faz seu grito ecoar, deixa minha mata livre, pra que eu possa respirar Mas eu disse senhor, senhor, ó senhor, iluminai a minha mente Vou mostrar pra essa gente, o que a Unido traz Magia, magia de beleza incomparável A Amazônia é a maior bacia fluvial na folia, na folia Com fascina e devoção, mistérios, mistérios e lendas de uma terra encantada Patrimônio da nação no Solimões, no Solimões Depois a pesca do pirarucu e na floresta o irapuro sempre a cantar Mas foi, foi quando começou a transação, no afluente rio-mar Se a lua, se a lua me convidou para dançar Vou de canoa, arco-ícocá Se a lua, se a lua me convidou para dançar Vou de canoa, arco-ícocá Olha, eu disse que eu vi Vi, ai, eu vi a miscigenação Homem branco a explorar Explorar o quê? O que da terra pudesse tirar Fauna e flora milenar Máximo da natureza Faz o quê? Faz se invejar A humanidade inteira Olha a terra Terra de som e magia Cuidar do progresso Só faz destruir Os deuses da mata Virgem que lutam Lutam para não ser assim Lararaiá Lutam para não ser assim Vai, vai, mestiço Faz seu grito ecoar Deixa a minha mata livre Para que eu possa respirar Vai, vai, mestiço Faz seu grito ecoar Deixa a minha mata livre Para que eu possa respirar Deixa a minha mata livre Então, überhaupt E vai, vai, deixa